Olá, o Visita na TV de hoje é especial, nós estamos no Zoológico Municipal Quinzinho de Barros que fica aqui na Vila Hortência em Sorocaba e hoje você vai conhecer um pouco mais dos bastidores do Zoológico Quinzinho de Barros hoje nós vamos mostrar a parte de medicina veterinária e o cuidado com os bichinhos doentes o sangue dele que nem gente, é assim mesmo? aqui ele vai ficar um sorinho agora e a gente vai fazer exame físico, ver se ele está anêmico, se está com alguma secreção, se está com alguma lesão, alguma fratura porque infelizmente a gente não entende a língua deles, então se eles falam a gente não é a mesma língua um pouquinho mais difícil então, né? aí uma série de exames e eles ficam em tratamento, daí, né? ele vai ficar enganado aqui por um tempo, até ele ficar estável, a gente descobrir o que é, conseguir reverter o quadro dele e ele vai ser solto de novo no hotel, ele é um animal que vive aqui, né? ele é aquele quarto o que vai ser feito aqui, Rodrigo? vocês vão ver o dia a dia de um diretor do zoológico municipal ou seja, meu dia é muito animado, não tem um dia igual ao outro eu posso morrer de qualquer coisa, menos de tédio porque eu chego aqui às 8 da manhã, saio daqui às 18 horas e ainda levo o serviço para casa um exemplo está aqui bem prático, a gente está fazendo uma decoração no recinto do avestruz então até isso a gente fica preocupado o avestruz está na casa dele, a gente está decorando a gente adquiriu umas palmeiras, o nome dessa palmeira é Fênix a gente fez um orifício aqui, um berço, que o nome é o berço e agora a gente vai transplantar as palmeiras aqui ou seja, estamos decorando a casa do avestruz faz parte e eu como diretor acompanho isso de perto claro, eu tenho uma equipe muito competente não faço nada sem minha equipe mas sempre é bom ficar olhando do lado de fora para ver onde a palmeira vai esteticamente e onde ela fica melhor então aqui está um belo exemplo da função do diretor eu sou desde a parte administrativa até da parte prática da logística de decorar um recinto do avestruz e a gente decora para quê? para o animal, dar um bem-estar para o animal porque o animal está preso, ele não pediu para estar preso e também para o público então na verdade agora estamos fazendo decoração na casa do avestruz essa é uma das atribuições do diretor do zoológico eu me remexo muito eu me remexo muito remexo muito eu me remexo muito eu me remexo muito eu me remexo muito remexo muito eu me remexo muito eu me remexo muito eu me remexo muito remexo muito aí garotas do mundo todo o rei júlio original está na área gente eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com o corpo quando vocês mexerem o corpo sejam graciosas, meigas e sexy tá legal? minha gatinha tem um corpo escultural não precisa maquiagem, tem beleza original tem um corpo escultural não precisa maquiagem, tem beleza original